Amor é no sangue de Jesus Mataram bem alto, me pertem, soltem barrabás Foi como dizer, não queremos um bom salvador Trocaram Jesus pelo escravo de Satanás Mataram Jesus, mataram Jesus Oh meu Jesus, tua morte pra mim é um mistério Pessoas que morrem sem ti e desprezam tua morte Trocam Jesus pelo mundo e os seus prazeres Mas a tua igreja te aceita e crê no teu sangue Tem gente que ainda chora a morte de Cristo E lembra de suas feridas como um pobre coitado Mas ele sofreu e morreu pra que fôssemos livres E ressuscitou e no céu com seu Pai ele vive Ressuscitou Ressuscitou Oh meu Jesus, tua morte pra mim é um mistério Pessoas que morrem sem ti e desprezam sua morte Trocam Jesus pelo escravo de Jesus Trocam Jesus pelo mundo e seus prazeres Mas a tua igreja te aceita e crê no teu sangue Obrigado Obrigado Ô Glória Obrigado Elsa Ô Aleluia Canta lindo demais Canta lindo demais Aleluia Ele A Ele Obrigado.